Música 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 É dô na me, quando o coração, quando o fim, dentro a seguir, é dô na me, o som do mar, quando o fim, dentro a seguir. Já entre o mar couples, dentro a enthusiasm. A 21! E um grande desinhação... April, May, June, July, August, September, October, November. I said, I ain't lucky. I can't say. I ain't lucky. I was trying to find that. I said, you know, make sense? And then you can say, you know, that I'm sorry about you and I'll find today.